O famoso Museu de Figuras de Cera, Madame Tussaud, revelou nesta segunda-feira uma nova imagem da rainha britânica Elizabeth II, em comemoração ao Jubileu de Diamante da Monarca. A rainha é uma das figuras de cera mais populares aqui no museu. Ela é a pessoa mais fotografada. É a figura que mais pessoas de todo o mundo vêm fotografar. E é inacreditável, como muitos querem ficar ao lado dela. É o mais perto que podem chegar da realeza. A monarca foi representada com o vestido feito com mais de 50 mil cristais e a réplica de uma diadema na cabeça, como aparece na fotografia oficial do Jubileu. Queria mostrar um sorriso com a sensação de movimento. Não sei se você pode ver, mas o canto da boca está começando a se abrir, apenas da esquerda para o centro da boca. E eu queria dar uma sensação de movimento através disso. A nova imagem da monarca ficará em exposição ao lado da figura de seu marido, príncipe Philip. Novas imagens de outros membros da realeza britânica também devem ser expostas em breve.